Música A Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura da Assembleia Legislativa realizou uma audiência pública para debater os projetos ferroviários que estão em desenvolvimento em Santa Catarina. Um deles é o trecho de 60 quilômetros entre Araquari e Navegantes para conectar o Complexo Portuário de Itajaí à Malha Ferroviária Nacional. O outro é um trecho de 319 quilômetros entre Chapecó e Correia Pinto para ligar a região oeste à Malha Nacional, permitindo também o acesso ao litoral catarinense. As duas obras estão em fase de elaboração dos projetos. A iniciativa de promover o debate foi do presidente do colegiado, Antídio Lunelli. Eu diria que a última grande obra, o grande investimento que tivemos aí passam de 50 anos e a necessidade hoje se faz mais do que necessário. Nós já estamos atrasados, eu diria, no mínimo 30 anos. Nós temos que interligar os nossos portos, a questão das ferrovias é importantíssima. Todos os países desenvolvidos têm e nós, infelizmente, ficamos para trás. Santa Catarina precisa urgentemente discutir e dar andamento a todos esses projetos. O debate foi realizado no plenarinho com a participação de autoridades e profissionais ligados ao transporte e à logística. O secretário de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Beto Martins, falou sobre a importância de incrementar o modal ferroviário para evitar que empresas deixem o Estado pela deficiência no escoamento da produção e também por dificuldades no transporte até o Estado do milho. Nós já perdemos a condição de líder na avicultura e corremos o risco de perder na suenicultura. Por quê? Porque o insumo fundamental da indústria é o milho, que está vindo de Goiás, do Mato Grosso, de caminhão, com fretes caros e estradas muito ruins. E não tem uma alternativa modal para resolver essa ineficiência logística. Ainda de acordo com o secretário, o governo do Estado está investindo em torno de 32 milhões de reais na elaboração dos projetos, que devem ser concluídos até a metade do ano que vem. Mas, para tirar as obras do papel, deverá custar em torno de 13 bilhões de reais e será necessário firmar parcerias com empresas privadas. Essas ferrovias, é muito provável que elas tenham um tempo de obra, a maior, vamos colocar assim, essa de 319 quilômetros, nós estimamos aí pelo menos uns oito anos de obra. Por isso que a gente trabalha com um plano de 2033. Mas é muito importante ficar claro, o Estado de Santa Catarina não teria recursos, evidentemente, para bancar essa construção. Nós estamos trabalhando dentro da possibilidade de atrair investidores privados para isso. O presidente da Câmara de Transporte e Logística da Fiesc, Egídio Martorano, quer garantias de que os dois trechos que estão sendo projetados tenham ligação com a malha nacional. Eles dependem também da conexão com a malha nacional, no caso que é concessionada pela Rumo. Então, nisso tudo nós temos que avaliar para ter um projeto que Santa Catarina realmente tem os benefícios para a melhoria da logística, que é um componente importantíssimo. Você tem uma base para a indústria, cada real faturado, 11 centavos estão relacionados com a logística. 75% desse custo é o transporte. Então, nós temos que pensar nisso para que o Estado continue a ter competitividade, que a indústria continue participando, tendo a maior inserção no comércio internacional e continue sendo uma grande fornecedora do mercado interno de produtos de valor que nós temos. No final da audiência pública, ficou definido que a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa passará a fazer parte do grupo de trabalho que acompanha os projetos ferroviários do Estado, e que é composto por representantes do governo, do setor produtivo, empresas concessionárias e portos catarinenses. Obrigado. 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 Obrigado.